Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Vê se vem no que viu e no que virá Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá Então a gente vai ver nosso povo lá Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Uau, deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser Põe as mãos, chama o homem que a hora é essa